Oi minha filha que que você tá fazendo aí eu tô pintando tá pintando o que tá pintando a unha vai ficar muito bonita só você tá pintando de que cor e você tá pintando de que cor aí azul azul e como é que fala azul em inglês muito bem você vai pintar todas as suas unhas de azul eu não quero essa cor quer não então fecha aí usa outra essa que eu gosto e essa eu gosto você gosta dessas que cor é essa é rosa como é que fala rosa inglês é rosa como é que fala rosa inglês mas você é muito esperta hein muito inteligente né você gosta de pintar a unha eu vou pintar todas as unhas eita que unha mais linda hein e aí 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 agora vou pintar a sua a minha mamãe bota bom aqui pra você vai lá senta lá mamãe oi e aí pega a sua cadela e bota aqui desse bocinho boto e aí você vai pintar a minha unha também né eu quero a minha unha bem bonita viu precisa soar ó mamãe não vai soar não vai doer não 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 dá pra pintar aqui ainda não faço tudo só um eu vou me coloca duas mãos coloca ó eu vou pintar a minha unha é pro outro lado esse é ai esse aqui tá duro esse é muito mais bonito né é eu gostei desse quando eu acabar a sua eu vou pintar a minha mãe nossa eu estou amando as minhas unhas ficaram lindas não falta dessas faltam essas mas as outras já estão lindas né você pinta muito bem obrigado mamãe eu amei a unha dela é muito pequenininha né vai devagarzinho que você consegue ai Helena eu estou amando a minha unha você pinta muito bem muito obrigada obrigada só pintei a minha por essa eu gostei muito eu quero que você pinte também as unhas do meu pé tá bom eu vou pintar devagarzinho que a sua unha é bem pequenininha tá bom tá bom e também eu só pintei essas olhas ai eu adorei essas eu vou pintar essa aqui ó qual essa aqui que conta ai verdade a unha do meu dedão não esqueça de pintar a sua unha é mais pequenininha né ela é muito pequenininha porque eu também sou pequenininha você não é ah não eu sou grande sim eu tenho uma boneca mais maior ela é maior ela é maior do que eu sim ela produção menor minha boneca ai aqui produção aqui olha aqui baby live olha aqui oi oi e nossa ela é muito grande mesmo né ela está aqui no meu colo do ai eu vou colocar ela ela dorme e acorda olha ela faz silencio que ela dá do vidro tá ó pessoal tchau 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 tchau